Ursula von der Leyen anunciou um remédio para os males da crise migratória, que não curará a patologia, mas permitirá aliviar os episódios abruptos que se manifestam em países como a Grécia, Itália ou Malta. No primeiro discurso do Estado da União, uma semana antes da apresentação de uma reforma da política migratória na União Europeia, a presidente do Executivo Comunitário anunciou planos para substituir a Convenção de Dublin, que rege os mecanismos de pedidos de asilo nos países europeus. A Comissão Europeia apresentará um novo pacto em matéria de migração. No centro do mesmo estará um compromisso com o sistema mais europeu. Vamos abolir a Convenção de Dublin e substituí-la por um novo sistema europeu de gestão da migração. Terá estruturas comuns em matéria de asilo e de retorno e um novo e mais forte mecanismo de solidariedade. Recentemente, von der Leyen disse lamentar o incêndio no campo de refugiados de Moria, na ilha grega de Lesbos, e assegurou que a União Europeia está pronta para apoiar a Grécia. A forma de gerir este e outros dramas migratórios que se vivem na Europa está longe de gerar consenso. Já recebemos centenas de milhares de pessoas, o que significa que receberemos ainda mais. Não podemos resolver os problemas do mundo dessa forma. Ajudaremos, sim. É preciso ajuda humanitária na Europa. Temos de construir campos de refugiados e podemos fazê-lo. Mas temos de parar de trazer as pessoas, porque há muitas mais a caminho. Nos últimos anos, multiplicaram-se críticas à Convenção de Dublin, atendendo a que o mecanismo se apoia no princípio do país de chegada. Em termos práticos, países como a Grécia e Itália, situados nas fronteiras externas da União Europeia, têm sido sobrecarregados pelo fluxo migratório.